Agora é hora do AB Esporte e já tem definição de quem vai disputar a final da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Quem conta pra gente é Lafayette Weiss. Oi Aliaquim, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá acompanhando o AB1. Belo Jardim e Central estão na final da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Os visitantes acabaram estragando a festa dos donos da casa nas semifinais da segundona. Vamos começar falando da partida que aconteceu aqui em Caruaru. O Calango abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Lateral cobrado pra área, o zagueiro Pedrão tentou cortar, mas acabou mandando por cima do goleiro Mondragón. Gol contra. Gol do Belo Jardim! O Porto foi pro intervalo perdendo, mas logo na volta pro segundo tempo, aos 8 minutos, Danielzinho recebeu o virado de jogo de Bruninho e tocou na saída de Lucas, 1x1. Gol do Porto! O empate levou a decisão pros pênaltis. Melhor pro Calango que tinha Lucas. O goleiro foi o grande destaque e pegou duas cobranças. Belo Jardim 3, Porto 1, Calango, na final da Série A2 do Campeonato Pernambucano. A outra partida aconteceu em Bonito e o gol da classificação do Central foi marcado por esse cara aí, ó. O ídolo Leandro Costa, aos 21 minutos do segundo tempo. E olha quem fez a festa no Artuzão. A torcida do Central, que compareceu e comemorou junto com os jogadores da patativa. Belo Jardim Central buscam o bicampeonato da segunda divisão. A patativa venceu em 99, enquanto Belo Jardim venceu em 2015. Ele aqui, eu sei que você vai estar acompanhando amanhã em tempo real no GE Caruaru e região, hein? Um abraço pra você e bom fim de semana pra todo mundo. Quem é que vai perder essa final, hein, Lafa? Obrigado pela participação. A final da Série A2 do Pernambucano vai ser em jogo único. Prevista inicialmente para dois jogos, a decisão será apenas em uma partida, após pedido dos clubes da Federação Pernambucana de Futebol. Central e Belo Jardim se enfrentam amanhã às três da tarde no Lacerdão. O acerto foi feito com Belo Jardim, Central, Maguari e Porto antes das semifinais. As quatro equipes vão jogar a primeira divisão em 2023.